E tá aqui o motor desmontado, tá na minha frente aqui agora, o motor desmontado, olha aqui beleza Netão, não tô vendo Netão, tá, vou te mostrar agora Olha aí, todos, este aqui é o lendário bloco K da Toyota, este é o lendário bloco K da Toyota Motor 1KZ, equipe SW4 de 97 a 2000, a linha 2001, 2002 veio com a bomba semi-eletrônica, mas o motor é o mesmo E aí senhoras e senhores, a gente foi desmontando o motor, né, foi desmontando E olha só, primeira coisa aqui, eu acho que esse motor foi estragado por causa dessa junta aqui, ó O problema dele foi todo nessa junta, olha que queimada de junta aqui Tá vendo como que tá tudo preto aqui, que passou? Então, essa junta aqui, infelizmente, senhoras e senhores, o pessoal veio aqui me visitar Olha a marca, reconhece o final da marca aí? O pessoal veio aqui me visitar, falando que melhorou a qualidade, mas enfim Óbvio, vai ser descartada essa junta, nem se estivesse boa não montaria Beleza? Tá aqui o ferramental, o centro cirúrgico Pra fazer o serviço Tá aqui o velho pequinho Certo? Olha lá O que eu vou mostrar pra vocês aqui? Outra situação, as bronzinas Olha isso aqui Bronzinamento Ó Certo? Bronzinamento E esse óleo aqui foi trocado três vezes em menos de cinco mil quilômetros Nosso inscrito comprou a caminhonete, fez as trocas de óleo, usou o bardal, tudo Fazer um fluxo e acobar o canal, né? E veio do Rio de Janeiro até aqui, senhoras e se deslocou do Rio de Janeiro até aqui Pra fazer o caminho BDA de Compostela Mas chegou aqui, tinha um barulho A princípio pensamos que fosse bico Quando a gente tirou fora A gente, desculpa, é, tirou fora não Quando chegou o carquivagem, foi ouvindo barulho Foi ouvindo, foi ouvindo E aí descobrimos, chegamos a conclusão que não era tão somente bico Tem problema de bico também, mas o motor também Aqui, ó E essa peça aqui, ó Essa peça aqui, ó Tava ali no filtro de óleo Como é que foi parar lá? É um plástico Como foi parar lá? Essa peça de óleo aqui, gente Essa peça Isso aqui tudo o seu Eduardo viu Ele acompanhou a desmontagem aqui do motor Certo? Aí tem um outro pedaço de metal Que tá em algum lugar aqui Que tava aqui na galeria de água Tava aqui na galeria de água Como essa bomba d'água foi trocada A bomba d'água foi trocada recentemente Aqui o pedaço aqui, ó Ele aqui, ó Esse outro pedaço aqui, ó Esse pedaço tava na galeria de água E a bomba d'água foi colocada também Nesses dias Mas também essa marca também não aconselho Certo? Não aconselho essa marca aqui, ó Eu tive problema com essa marca Ele vai ser trocando Ah, é doma, mas A gente vai fazer o motor Vai trocar tudo, certo? Bomba e bico estão aqui, ó Os quatro bicos aqui A bomba Vai bomba e bico Com o bombista Vai bloco Vira brequinho e biela Cabeçote será trocado Cabeçote também tá com problema A caminhonete pra variar Tem problema de radiador O radiador tá soldado Foi feito um monte de Olha lá O cabeçote O cabeçote tá com problema Tem uma parede de trinca aqui, ó Vê na tela aí Tem desgaste na face Certo? Tava sumindo água Então, o cabeçote Pela experiência a gente já tem Vamos trocar o cabeçote Pistão Sai de pistão batendo Um dos barulhos aqui Olha só esse pistão O ideal Quando você tira o motor É o pistão tá assim, ó Tá assim Certo? Aqui a gente tem começado Bater saia já Aí aqui, ó Bateu bastante Olha lá Certo? Aqui bateu bastante, ó Então tá aqui, ó Bloco Volco no cabeçote Vamos mandar conferir O cabeçote Não, conferir não O cabeçote vai ter que ser novo A turbina Vamos ter que ficar A turbina também, senhoras e senhores Tinha vazamento Aqui, ó Esse caninho aqui, ó O Eduardo trocou ele Ele falou que tinha um monte De solda no caninho Ele foi, comprou um dos outros Cento e oitenta reais Colocou aí E resolveu o problema Certo? Então é dessa maneira aqui Que quando você abre Acabamos de desmontar o motor Acabamos de fazer o serviço Foi pessoal Não, não mexe não É assim, ó A realidade é essa aqui Eu poderia lavar essas peças Passar perfume nelas Certo? Pra não agredir A visão sensível Do eixo do mal Que é o O eixo do mal É o Zé Frisinho É os mal-vindos E os landinhos Os landinhos Eles são Já compõem Adorador de Renegade E coisas do tipo Beleza? Então, senhoras e senhores Olha aí Aí Já falei pro senhor Eduardo Já expliquei pra vocês em vídeo Esse motor A montagem dele Tem aquele calcanhar de Aquiles Essas buchas aqui, ó Essas buchas aqui, ó Aí vai uma bucha aqui Uma no meio E uma lá atrás Que é do eixo balanceador A gente vai ter todo o cuidado do mundo Mas se essa bucha rodar Depois que monta o motor Aí a gente não tem Não é garantido o serviço Não é garantido o serviço Porque se der problema aqui Não é garantido o serviço, gente Não tem jeito Aí o problema É do eixo balanceador Aí fica aquela dor Isolar ou não isolar Complicado, né, gente? Esse bloco Tem esse calcanhar de Aquiles Não é mesmo? Tem esse calcanhar de Aquiles Mas vamos lá Vocês acompanharam agora aí Era pra ser uma revisão brutal Era pra ser somente Uma revisão brutal Mas devido ao barulho do motor E aqui ela Comparativo que vocês viram Com o motor bom Do Ed Carlos Legal, né? E aqui hoje nós temos, ó A Verdurão tá aqui Essa aqui é a Verdurão, gente A Verdurão tá aqui E eu falei, a Verdurão tá funcionando Perfeitamente A parte de baixo do motor A parte de cima Eu tô checando O que aconteceu com ela A Verdurão voltou Eu falei pra vocês, né? O Eduardo vai vender ela Quem interessado Comprar uma caminhonete Revisada Tá aqui, ó SW4 revisada Senhoras e senhores No protocolo Águia Tá aqui, ó Mas depois vai ter um vídeo dela Eu falo com mais detalhes Aí tá a do Verdurão Que tá a Geraldo aqui Tá a bala de prata ali E a do Ed Carlos Também tá aí Beleza? Então, senhoras e senhores A gente vai Vai Olha os parafusos Como é que saem Tá vendo? Olha os parafusos O que vai fazer Esse serviço Vamos avaliar esse eixo aí Conforme for Nós vamos ter que avaliar O eixo primeiro, né? Fazer essa avaliação Tranquilo? Então, infelizmente O motor tava com problema